E aí pessoal, beleza? Aqui com o Rodrigo. Pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo. E galera, mais um vídeo falando sobre a respeito do hater. E galera, pra quem tá acompanhando aí meu canal, sabe que tem um hater com a conta chamada pior canal no mundo, Rodrigo Gamers 1520. Então galera, esse hater, ele basicamente, ele me zomba, ele diz como é pior. Então galera, basicamente ele já mandou muito fake news pro YouTube. Inclusive, graças a Deus não aconteceu nada. E a história vai ficar hoje pra vocês, o dia em que o hater mentiu pro YouTube. Mas começou, né galera, terminou com um final feliz. Então galera, já vou deixando o seu like aí de começo. Preparando aí uma pipoquinha, um hambúrguer aí pra comer, porque a história é um pouco longa. Não sei se o vídeo vai aguentar. E vou pegar um cafezinho aí, uma pipoca, um hambúrguer pra tu comer, um pedaço de pizza pra esquentar. Pra gente, nessa história, né galera, uma Coca-Cola pra tu comer, né galera. E ver eu morrendo aqui. Ah, então vamos começar com a história. Galera, tudo começou desde quando ele chegou no meu canal. E ele avisou que meu canal é muito ruim. E pro YouTube, dizendo que meu canal é péssimo, horroroso. E horroroso é ele, tá gente? E galera, ele começou a dizer que meu canal é completamente péssimo, mano. Tipo assim, tipo, meu canal sabe que ele não é péssimo. Ele é o melhor canal do mundo. Então que eu quero te mostrar aqui, ó. Galera, ele já mandou muito fake pro YouTube. Galera, tem um Gmail que ele mandou pro YouTube. Que é, ele pegou minha conta, ele entrou na minha conta de madrugada, que eu nem sabia. E ele disse, ele disse basicamente assim. Eu entrei em sua conta e continuarei avisando pro YouTube. Ele entrou em um Gmail de restrição de idade do YouTube. E quando ele entrou nesse Gmail, da restrição de idade, ele comentou umas coisas muito estranhas. Dizendo que eu odiava meus inscritos. Pois é. Ele entrou na minha conta, dizendo que eu odiava meus inscritos. E lá tava escrito, eu odeio seus inscritos. Odeio seus inscritos? Não. Ele tava fingindo que era eu, mano. Ele tava fingindo que era eu. Pois é. E tava dizendo que pro YouTube que eu odiava meus inscritos. E que eu continuava se pegando restrição de idade. E que eu continuasse sendo mal. E que eu matei o Francisco Araújo. Os caras não tem coração, né, gente? Mandou tanto Gmail estranho. Dizendo que eu matei o Francisco Araújo. Uma das pessoas que eu mais amo do meu canal, mano. Um cara que eu mais amo do meu canal. O cara disse que eu matei, eu matei o Francisco Araújo. Tem uma fake news se espalhando aí. Quase se espalhou no meu canal junto. Então, galera. Basicamente é uma foto de um machado. Com um papel escrito Francisco Araújo. E a cabecinha do cachorro do Francisco Araújo. Só que ele tá com um machado na mão. E dizendo, tipo, é só a cabeça do cachorro. Pra quem sabe quem é o Francisco Araújo. Ele tem aquele cachorrinho, né, galera? É a foto do cachorrinho. E vocês sabem que ele, basicamente, ele perdeu o canal, né, galera? E ele tem a foto do cachorrinho, do cachorro raparigueiro. Que é no nome do canal dele. E, galera. E ele tava lá, a cabeça do cachorro dele. Só que morto, tá ligado? Como se fosse arrancada da cabeça. Como se tivesse dizendo que eu matei ele. Com o nome todo escrito, tipo, sangue. Algo assim. Tipo, por aí, tá ligado? Não me, tipo, nome sanguíneo. Bizarro. Só bizarro. Só bizarro. É, tipo, é muita ferninha se espalhando. Muita, muita, muita. Dizendo que eu sou, eu sou uma pessoa de ruim coração. Olha isso, mano. Tá me dizendo tudo mal, amigo. Tipo, gente, você sabe o seu nome? Daí, mas não escrito. Gente, você sabe, se eu odiasse, eu ia apagar o comentário e não ia dar coração. Eu amo vocês. Então, vocês têm um bom coração e eu também. Quem tem ruim coração? O hater. Galera, quem tem o coração de pedra? O hater, né? Basicamente isso. O hater, ele tem um coração de pedra e não sabe o que tá dentro. Dizendo que é o melhor canal do mundo. A pessoa pode ser feliz no mundo. Pode ser triste. Mas, mesmo assim, a pessoa vai ser amada por Deus e por todos. Aquele hater não vai ser amado por ninguém porque ele não tem coração. Pois é. E, galera, e o hater basicamente mandou uma outra mensagem dizendo que o meu canal vai ser hackeado para sempre. E no finalzinho do vídeo, uma outra foto. A foto dizendo que o Francisco Caraújo está morto. Dizendo que eu matei o Francisco Caraújo. Óbvio, né, gente? Obviamente que é fake. Não existe isso. Pessoal, óbvio que isso é fake. Isso não existe. Eu não matei ninguém. E, inclusive, ele me chamou para uma videochamada. Não reconheci a voz. Não sei nem de que era. Se era um amigo meu. E eu vi, galera, uma videochamada. Ele me chamou. E ele disse que meu canal é horroroso. Basicamente. E eu não sei gravar vídeo. Quem não sabe gravar vídeo é tua mãe. Entendeu? E, galera, e o cara é muito, 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 muito irritante. Ele fica comentando a mesma coisa direto. E, tipo, e a voz, eu não sabia quem era. E, mano, o cara espalhou tantas fake news no mundo. Dizendo que o Francisco Caraújo era um hater. E, tipo, entrou na minha conta. De novo esse safado. E disse assim. Pessoal, ele pegou um vídeo fake meu. Por isso que eu tive que apagar. Graças a Deus, não pegou nenhuma visualização. Ainda não estava escrito. Pessoal, olha aqui. O meu nome é Francisco Caraújo. Inclusive, eu odeio todo mundo. Eu quero o hater do Kenel. Safado. Pois é. Ele disse que era o Francisco Caraújo que era o hater. E ele é todo bugado. Porque ele não matou o Francisco Caraújo. Eu não matei o Francisco Caraújo. Como que ele vai estar vivo? Vamos errar aí no seu gêmeo, viu, filho? Por isso que ele matou o Francisco Caraújo. Como que ele está vivo ainda, hein? Dizendo que é ele. Hein? Vira aí agora. Não, não é? Está com medo. Meu filho, sai do meu canal então, meu filho. Você fica hackeando o meu canal. Daqui a pouco eu estou hackeando, para falar a verdade. Já está aqui bloqueando minha conta. Bloquear. A gente já está bloqueado, né, galera? Então, tomara que a conta dele esteja bloqueada para sempre. Para ele não poder mais comentar merda no meu vídeo. E reze a Deus, né, galera? Vamos rezar para Deus. Nosso canal chega a mil inscritos. E eu disse, basicamente, que ele é um traidor. E ele disse, começou a rir. Dando um monte de risada. Pessoal, e que, basicamente, ele... Ele, basicamente, avisou. Avisou mesmo. Assim, Rodrigo. Ele disse que... Ele odiava todos os meus inscritos. E, pessoal, basicamente, isso aconteceu. Ele disse que... Ele começou a dizer para vocês... Que vocês eram haters. E que eu estava espalhando meu canal para o povo não se inscrever e começar a dar like. O que vocês estão vendo isso? O cara entrou no meu Gmail e disse assim... Pessoal, eu sou... Eu sou o hater. E... Diz que era... Todo mundo era um hater. Ele entrou na minha conta e disse assim... Ó, todo mundo é um hater. E dizendo assim... Pessoal, a gente todos é haters, certo? Ou então... Vamos acabar com o Rodrigo. Porque ele é fracote. Pois é, ele comentou tudo isso no Gmail de vocês. E vocês não viram. Eu vi e disse que todo mundo... Que vocês eram todos haters. E que estavam compartilhando meu canal para o povo dar dislike no meu vídeo. Olha que fake news desse cara, né? Dizendo que todos vocês são haters. Óbvio, né, gente? Vocês não são haters. Se fossem haters, teriam comentado tanto ruim no meu vídeo que vocês não tem dúvida. Tipo, assim... Vocês não vão, basicamente, falar ruim do meu canal. Então, vocês falam bom. Então, é isso que eu agradeço. Que vocês continuem seguindo. Até eu morrer. E que cada série vai ter cada temporada. Até chegar na mil temporadas. Vai continuar. Só, 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 só. Galera. Basicamente, vamos chegar a mil e oitocentos inscritos. Eu tô com muita réplica. Pra chegar a mil e oitocentos inscritos. E esse cara disse que minha voz é horrível. Parece uma criança de quatro anos. Quatro anos sem ele, certeza. E, basicamente, ele mandou as fotos que eu vou mostrar pra vocês agora. Mandando de gmail. Dizendo que meu canal é péssimo. Meu canal é horrível. Ridículo. E eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, pessoal. Ele mandou isso aqui pro youtuber. Pro youtube. E também pra mim. Olha isso, galera. Ainda tá pra escrever. E ele mandou assim. Todos os seus inscritos são haters. Ele ia mandar pro youtube. Pro youtube mandar pra mim. Pois é. Pois é. Quer saber, esse idiota? Eu vou apagar tudo isso. Ele entrou no youtube comunidade. Pra avisar tudo. Entendeu? Apaguei tudo. Apaguei tudo. Aquele vagabundo. Quero ver ele comentar de novo. Agora apaguei aquilo que ele entrou na minha conta. E ainda tava pra escrever mais coisa. Pois é. É por isso que eu apaguei aquilo. Eu vou mostrar a bendita da foto. Quem tá aqui. O que, ó. Aqui, galera. Esqueci de mostrar. Aqui um vídeo meu. Basicamente. E... Vamos lá, né, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê a foto? Acho que eu acabei passando, né, galera. Peraí, 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 peraí. Peraí. Que foi tudo teste. Aqui. Essa aqui, galera. Olha que cara mentiroso. Basicamente. Ele tirou a foto. Ele colocou a minha cama. E ele fez meio que... Olha isso, galera. Ele colocou a minha cama. Ele colocou... Tipo... Ele começou a fazer um Photoshop aqui, ó. Que é a cama dele. Ele botou pra dizer que é a minha. E aqui tá escrito Francisco Araújo. E aqui a cabeça do cachorro. E aqui eu com o machado na mão. Olha que cara mentiroso. Dizendo que eu matei o Francisco Araújo. As pessoas que eu mais amo. Se eu tivesse matado... Meu amigo, o Francisco Araújo tá aqui. Ele não tá aqui porque ele tá estudando, né, galera. Ele tá chegando na escola agora. Mas, mano... Se fosse ele... Eu teria matado. Eu teria matado. Eu teria expulsado ele da minha casa pra sempre. Esse cara é um safado, mano. Esse cara é um safado. Eu quero dar salve pra aquele povo que me ajudou, tá, galera? Eu quero dar salve pra aquele povo que me ajudou. O Rafael. Pós 10A. Olha, pessoal. Cadê? Olhem este... Esta pornografia. Ele, graças a Deus, me ajudou. Ele me recomendou meu canal. Pra pessoas, ó. Rodrigo Gamers 15 Brasil. E ainda mais pro Patrick Gamers BR. Não, o Patrick Gamers. Ele pediu pra bloquear meu canal. Quero bloquear a conta do hater. Olha isso, galera. Gente, é sério. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá vendo esse canal aí? Não tem vídeo. E o Rodrigo bloqueou daquele vídeo lá. Eu preciso da ajuda de vocês. Porque o hater do canal já tá falando dele no nome. Ele é um hater do canal. E eu quero que vocês ajudem a derrubar ele. Porque eu meio que protejo o canal do Rodrigo. De qualquer hater. Se você quiser como se eu seja guarda no seu canal. Pode falar nos comentários. Mas meio que como eu protejo o canal dele. Eu já denunciei esse canal. Então eu quero que vocês denunciem também. Se acharem o comentário deles nos vídeos do Rodrigo. Eu preciso da ajuda de vocês. Salve aí pra você. Viu, Rafael? Salve. Salve o Rodrigo. O Rafael não. O Patrick. Salve pra você, Patrick. Pelo amor de Deus. Salve pra você. O povo disse que me ajudar. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Por tudo mesmo. Gente, esse vídeo vai ser mais diferente. Porque hoje eu vou divulgar um canal. O melhor canal. E tipo, e graças aos meus inscritos que me ajudaram. E aquele cara mentiroso dizendo que meu canal é uma bosta. E que vocês eram haters. Que é mentiroso. E saiu um vídeo novo aqui, tá, galera? Do hater do canal. Hater, não. O rosto do Francisco Araújo. Aqui, galera. Não esqueci, viu, galera? Então, galera. Esse foi o vídeo. Beijo, falou e tchau. Tchau.